Sexta-feira, cheia de novidade aqui na nossa roça, na minha mão aqui, uma bandeja de cebolinha de cabeça. Vou fazer o teste aqui da nossa plantar cebolinha de cabeça aqui na nossa terra, as mudanças como é, ó. Essa cebolinha de cabeça. E novidade que eu falo, né, quem acompanha nós aí sabe que a gente plantou aqui do meu lado direito o pimentão. Olha como está desenvolvendo muito bem o pimentão. E aqui do lado esquerdo a berinjela, que também está desenvolvendo bem. Quero agradecer o pessoal aí do TikTok, do YouTube, que dá bastante dica para nós. É a primeira vez que a gente está plantando aqui a cebolinha também. Vai ser a primeira vez que a gente planta aqui. Não sabe nem se vai dar certo. Eu pedi duas bandejinhas dessa daqui e duas bandejinhas da roxa. A roxa não conseguiu germinar. Não deu certo. Não. Oh! Oh my God! Estava ventando tanto que meu celular caiu, rapaz. Então, como eu estava dizendo, eu pedi duas bandejas dessa daqui, que é a tradicional, né, a cebola amarelada, né, cebola branca. E pedi da cebola roxa, mas a cebola roxa não germinou. Não deu certo. Não conseguiram fazer a muda para mim. Mas, enfim, agradeço o pessoal lá da Hidromudas. Valeu, um abraço para todo mundo pelas mudas aqui. E vamos fazer o teste aqui. Não é comum para nós, como eu falo. Mas, se a gente planta beterraba aqui e dá certo, vamos... Vai dar certo a nossa cebolinha de cabeça também. E aproveitando também, vamos dar um giro aqui pela nossa horta para ver como está o nosso cultivar aqui. Alface, colhendo. Essa parte aqui praticamente já foi. Logo, vamos começar na parte de lá. E mostrar para vocês também o coentro com 50 dias, como está bonito. Está de 45 a 50 dias. Quem acompanha nós aí tem a data aí nos nossos vídeos anteriores de quando a gente plantou esse coentro aqui. Mas ele está uma belezura. Aí, olha a belezura de coentro. Se tivesse bom de preço e em falta, já colhia ele hoje mesmo. Está vendo? Desse tamanho aqui. Já colhi coentro aqui desse tamanho. Mas, como não está bom de preço ainda, dá para aguentar aí mais, no mínimo, uma semana. Está vendo? Aqui está ventando demais. O meu áudio ficou até um pouco estourado, porque eu estou usando o microfone aqui. Mas não dá para gravar sem o microfone. Incomoda um pouco, que eu sei. Mas, enfim. Tinha que gravar. Eu não gosto de gravar muito tarde assim, porque aqui na nossa região venta muito. Mas, enfim. Não é sempre que dá. É bastante trabalho. Aqui tem o cinegrafista, o editor. Tudo é o Marcos. Tamo junto. E o agricultor também. Está ali o Edinaldo, o Rogerão lá e o Ailton. Passando a inchadinha na alface. Alface aqui não tem jeito, bicho. Aqui a alface, o mato, tiririca é na mão. O resto, na inchada. Não tem um mata-mato para usar na alface. Aqui no fundo da nossa roça tem a plantação de couve. E, ó. Tem 15 dias. E aplicamos o rigrone aqui. Isso mesmo. Aplicamos o rigrone no pezinho da couve, ó. Está no limpo. Está no mato. Todinho seco. Já tem 15 dias. Pode colocar aí, pelo menos, mais uns 15 dias. Que eu estou vendo que o Matinho está voltando a nascer. Está vendo? Mas, pode pôr mais uns 15 dias aí. Ela ficar no sequinho. Hoje, colhemos aqui mais de 10 dúzias de couve-manteiga. Lembrando também, pessoal, né? A gente tem essas mudinhas de couve-manteiga que eu mando para vocês aí. E a dica também é aplicar o rigrone no pezinho da couve. Sem vento. Não pode estar o vento. Agora, à tarde, ó. Já está um vento aqui bem forte. Já não dá para aplicar. Mas, você vê, ó. Ele maneirinho. Consegue aplicar sem pegar na couve. Fica essa belezura que vocês estão vendo aí. Uma couve no limpo. Beleza? Aí, ó. Aí. Os pezinhos de couve. Aqui já não deu para aplicar, ó. Na verdade, aqui o mato estava pequenininho e não aplicamos. Aplicou só do lado de lá que estava um pouquinho maior. Então, da próxima vez, vamos chegar aplicando aqui. E as mudas que eu falo para vocês é essa daqui, ó. Aqui, ó. Então, o pezinho. Chega, está caindo de tanta muda, ó. E se você ver aqui direitinho. Deixa eu tirar esse mato seco aqui. São duas mudas, tá vendo? É uma muda. Uma da outra. Pode tirar isso aqui. Plantar. Ele vai dar um pé de couve. Vai te dar uns brotos desse aqui, ó. Você vai poder encher a sua roça aí. Numa couve. Que a gente tem aqui, ó. Essas daqui deixando para muda o tanto. Está vendo? Ele pesa o pé. O pé enverga, está vendo? Envergou o pé já de tão pesado que está. Aqui está a nossa face crespa abrida. Aí, ó. A qualidade de vida é a face que a gente tem aqui. Bastante mesmo. E aí Quer ter um alface desse aqui para oferecer para os seus clientes aí na sua cidade? Eu tenho sementes dela. Chama. Na descrição do vídeo tem o nosso contato aí. Eu vendo a 10 centavos a semente. Manda para todo o Brasil. Essa daqui, ó. É alface crespa da qualidade brida. Tá bom? É a que a gente planta aqui mais resistente à chuva. Que aqui a gente sofre um pouquinho com chuva. E até muito sol. Que aqui por esses dias nós passamos um perrengue aí. Um calor danado. Deu uma chuvidinha aí, mas parou. Deu para dar uma amenizada aqui. Mas a gente está sofrendo com muito calor aqui. Então, ó. Quer ter um alfacinho desse aí para você. Até para consumir na sua casa. Tem um vazinho na varanda lá. Pega uma sementinha. Planta lá. Você vai ver que delícia é você plantar e consumir o que você plantou. Faz isso. Você não vai se arrepender. Tá bom? Tamo junto. Aqui, ó. Quer ter um coentro no limpinho. Olha como nasce no limpo. Nosso coentro aqui cresce no limpo também, ó. Essa daqui está afofada um pouco a terra. Porque a gente arrancou tiririca. Quem acompanha nosso canal aí viu. A gente sofreu aqui com bastante tiririca. Arrancamos tudo. Mas, ó. Nosso coentro é no limpo de mato. É que a tiririca não mata. Mas o dual gold você pode aplicar. Depois de ter semeado o coentro. Ele vai segurar o mato e o pimento vai vir, ó. Do sequinho. Aqui, ó. Como está a nossa berinjela também. Aí. Nossa berinjela. Tá. Bonito, ó. Furando um pouquinho. Agradecer o pessoal aí que é a primeira vez que a gente planta berinjela aqui. O pessoal dando umas dicas para nós aí. Valiosa. E aqui está o pimentão também. Primeira vez que a gente planta o pimentão aqui também. Aqui, ó. Já no comecinho da nossa roça é onde estamos colhendo o alface aqui. Já colhi bastante. Está quase acabando, né? Mostrando para vocês, a gente perdeu bastante o alface aqui. Depois que a gente vai colhendo, vai vendo que perdeu. Está vendo? Fez muito, mais, muito, mais, muito sol aqui mesmo. Eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais. Arroba o Agronossos. Estamos no Instagram. Estamos no Facebook. Estamos no TikTok também. Estamos sempre por aqui, ó. Sempre no Alto Tietê aqui, Cinturão Verde de São Paulo, Mogi das Cruzes. Um abraço para todo mundo. Aproveitar, né? Pegar uma faquinha ali e levar um alface para o fim de semana. Olha aí que beleza. Bastante alface. Já teve mais, hein? Mas ainda tem muito. Uma parte da terra muito boa. O alface ainda vai crescer e crescer muito ainda. Olha o entardecer na nossa roça aqui como é. Só se põe bem ali, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.